Chama, bora comandante Oi Ô só luz indiferente Pra tocar em todos os paredões do Brasil, pá Bora rapa, nato Tô gelada no gelo, som de paredão Sem trave no jeito, hoje tem pressão Casinha de pé na beira do mar Churrasco, piscina, bagaço vai começar Gelada no gelo, som de paredão Sem trave no jeito, hoje tem pressão Casinha de pé na beira do mar Churrasco, piscina, bagaço vai começar Eu, tu, todo mundo bebo Eu, bora isso, bora isso Eu, eu, tu, todo mundo bebo É tanta cachaça que a resta que ela tá comendo Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Bora virar, tá? Já pode, eu tá cedo L2 promoção Bora encarcar de Móvel inteira com Uh Gelada no gelo, som de paredão Sem trave no jeito, hoje tem pressão Casinha de pé na beira do mar Chama no friseiro Gelada no gelo, som de paredão Eu trave no jeito, hoje tem pressão Casinha de praia na beira do mar Churrasco, piscina Chama Mimicidez Bora, bora, bora Eu disse eu, tu Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Bora virar, tá? Já pode, eu tá cedo Pesado É pra tocar no paredão Galera boa de São Paulo É liso, você desce Bora, bora Bora, bora Bora, Goiânia Bora, Goiânia Toda vez que eu lembro de Goiânia eu me arrepio todo dia É isso, rapaz É crise alcoólica, menino Se liga no balanço Se liga na pegada Isso aqui quem gosta é o Mauricinho Vai, vai Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro E meia-noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe que tá disfarçando O seu marido não notar Eu sei que você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Aí você tem meu WhatsApp E quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Eu disse no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Alô meu parceiro, meu patrão Zé Malhada Essa explosão no patrão Tamo junto Alô Danielzinho Trajano De Resenha Esporte Clube Alô Ivan Alô Ivan, rei dos acessórios Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro E meia noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe que tá disfarçando Que o seu marido não notar Eu sei que você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Aí lá cê tem meu whatsapp E quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Eu ensino só pra dançar Lá na rede armada E dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Olha cê tem meu whatsapp E quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala Lá na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor O seu melhor repertório do Brasil Alô, Luca Bess Luca Bess Alô, Wilker Vídeos musicais Respeita, vídeos musicais Tamo junto Alô, meu parceiro Meu padrão Jessé Caixa Econômica São Luís Baranhão Arrume suas malas Que eu vim pra tirar Você de vez aqui Pode vestir as roupas Que a partir de hoje Eu vou lhe assumir A minha família Vai me desagrar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou virar Você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou virar Você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida Arrume suas malas Que eu vim pra tirar Você de vez aqui Pode vestir as roupas Que a partir de hoje Eu vou lhe assumir A minha família Vai me desagrar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Deixa baixinho A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você é a mulher da minha vida A partir de hoje A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser minha mulher Você vai ser minha mulher A partir de hoje Tu não é mais rapariga É do rapido Tu não é mais rapariga Tu não é mais rapariga Eu juro Letícia Só queria saber Pra onde é que você vai Com esse mototaxista Volta pra minha vida Bebê Chama Zé Baquer Por que você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma São Brás Pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Parcou sete horas Já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto vermelha Tá do ajo Conhecido e longe Letícia, Letícia Pra onde você vai Com aquele mototaxista Letícia, Letícia Eu só saio do bar Com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai Com aquele mototaxista Letícia, Letícia Só saio do bar Com você ou com a polícia Olha por que você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma São Brás Pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas Já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto vermelha A tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai Com aquele mototaxista Letícia, Letícia Eu só saio do bar Com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai Com aquele mototaxista Letícia, Letícia Só saio do bar Com você ou com a polícia É o Zé Vaqueiro, o original Chama o Zé Vaqueiro E todo dia ela briga domingo Chama de safado, tá tapada a cara E fala, 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 fala Vou me deixar de caxi, vai pra festa comigo Não deixa eu beber Os meus amigos falam Sou a mulher que mora em você Mas não é bem assim Tem um lado bom também Ela me dá carinho, não me deixa sozinho E faz amor como ninguém Ela aperta a minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Ela aperta a minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Amo de montão Não quero mais ninguém Eu me maltrata Mas faz bem E todo dia ela briga domingo Me chama de safado Me dá tapa na cara E fala, 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 fala E me deixar de caxi Vai pra festa comigo Não deixa eu beber E meus amigos falam Dona Isa que mora em você Mas não é bem assim Tem um lado bom também Ela me dá carinho Ao me deixar sozinho E sarra como ninguém Ela aperta a minha mente Mas eu não vivo sem Eu amo zéu Eu amo de montão Martinelli só tem você Ela aperta a minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Ela aperta a minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Ela aperta a minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão, nós amamos de montão Não quero mais ninguém Vem, irmão, me mostrar Vamos pintar o Brasil Vamos pintar o Brasil de alegria E que nem Vou te ligar pelo convite, meu irmão Vai, 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 vai Vai, 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 vai Pigueiredo, é Pra tocar no paredão Muito bom Puxa, Rodrigão! Vai! Não dá pra descrever, só vendo pra acreditar Quando o forró começa, o povo começa a dançar Volta a pressão no som, começa o desmandeiro Hoje eu cheguei com e vou voltar pra casa, bimbo Não dá pra descrever, pra acreditar Quando o forró começa, o povo começa a dançar Volta a pressão no som, começa o desmandeiro Hoje eu cheguei com e vou voltar pra casa, bimbo O negócio bom e a galera gosta Esmandeiro grande é festa na roça O negócio bom e a galera gosta Agora fim de pão O negócio bom e a galera gosta Esmandeiro grande Esmandeiro grande é com escó Esco e pito, esmandeiro é grande Não dá pra descrever, só vem pra acreditar Bota o forró, começa o povo, começa Bota a pressão no som e que começa o desmandeiro Hoje eu cheguei com o bra-digê Não dá pra descrever, só vem pra acreditar Bota o forró, começa o povo, começa a dançar Bota a pressão no som e que começa o desmandeiro Chama O negócio bom e a galera gosta de mantê-lo grande É festa na roça, o negócio bom Portadeira O negócio bom e a galera gosta de mantê-lo grande É festa na roça Isso é baralha pisadinha pra tocar de maridão Lá vai as meninas descendo pro salão Maquiagem e o cabelo pra chamar atenção E a gente aqui só curtindo um paredão Na pracinha esquentando que mais tarde tem pressão e hoje tem forró No Instagram cantou, falou É claro que eu vou, é claro que eu vou E a galera da capital também chegou Avisa que estourou Respeita o interior Corró no interior Corró no interior Quem já foi sabe É bom de verdade É bom de verdade Tem gente bonita É só felicidade É bom de verdade É bom de verdade Olha a corró no interior Quem já foi que quem já foi sabe É bom de verdade É bom de verdade É bom de verdade Tem gente bonita É só felicidade É bom de verdade É bom de verdade É bom de verdade É bom de verdade Não tá friday Quietagem e o cabelo pra chamar atenção E encendendo com ele Mais solte Tem gente bonita Corró no camarão Corró no içei Corró no Instagram Corró no�� Corró no lugar Corró no Instagram Corró no Instagram Corró no Instagram Corró no Instagram Corró no Facebook Corró no Instagram Corró no Instagram Corró no Instagram Corró no facebook É bom de verdade Tem gente bonita, só que é só felicidade É bom de verdade, é bom de verdade Olha a porró no interior, quem já foi sabe É bom de verdade, é bom de verdade Tem gente bonita, só felicidade É bom de verdade, é bom de verdade É bom Zé Vaqueiro, o original papai É bom de verdade E ninguém fala o nome dela aqui perto de mim Vaqueiro com saudades não aguentou Logo eu me jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaqueirada E ela não tá lá Pra mim abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Acorda sem ninguém Alô peixeou do fruto Até lá Que ela que tá aberto Olha quem fala o nome dela aqui perto de mim O raqueiro com saudades não aguentou ver Logo eu que jurei te esquecer E a ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covardei Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaqueiada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaqueiada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é Saber que ela não é A pior parte é essa, vaqueiro Quem passa três dias de uma vaqueiada Quando chega em casa Não tem ninguém pra me abraçar É na pegada do vaqueiro 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 Me dá um tempo pra pensar, Tenho que criar coragem pra me arriscar. Por favor, entenda o que eu tô passando, Só tô pedindo tempo, não tô recusando. O problema não é você, Tenho receio de me envolver, Outras pessoas fizeram meu coração sofrer. Tenho medo de alguém me machucar, Eu tenho medo de me entregar, Eu tô com medo de me apaixonar, Tenho medo de alguém me machucar, Eu tenho medo de me entregar, Eu tô com medo de me apaixonar, E outra pessoa querer me usar. Me dá um tempo pra pensar, Tenho que criar coragem pra me arriscar. Por favor, entenda o que eu tô passando, Só tô pedindo tempo, não tô recusando. O problema não é você, Tenho receio de me envolver, Outras pessoas fizeram meu coração sofrer. Tenho medo de alguém me machucar, Eu tenho medo de me entregar, Eu tô com medo de me apaixonar, Tenho medo de alguém me machucar, Tenho medo de alguém me machucar, Tenho medo de me entregar, Eu tô com medo de me apaixonar, Tenho medo de alguém me machucar, Tenho medo de me entregar, Eu tô com medo de me apaixonar, Tenho medo de alguém me machucar, Eu tenho medo de me entregar, eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa vai querer me ousar O início foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só que fui eu quem terminou, quem foi largado não espera Eu segui a vida dela, comecei a seguir a tela E do meio pro final eu só ia onde ela tava Cada beijo do roxo que eu trapucatava, eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me bateu na unha, disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro, porra nenhuma, implorei pra voltar Me voltei embora, sou preso na sua vida Na sua liberdade, quando vem só vai ter que me aceitar de volta O início foi assim, terminou, tá terminado, cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só que fui eu quem terminou, quem foi largado não espera Eu segui a vida dela, comecei a seguir a tela E do meio pro final eu só ia onde ela tava Cada beijo do roxo que eu trapucatava, eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me bateu na unha, disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro, porra nenhuma, implorei pra voltar Me voltei embora, sou preso na sua vida Na sua liberdade, quando vem só vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Quando eu passo de Hilux, as novinhas gostam Só porque eu tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Elas não gostam de cavalo, só da minha Hilux As novinhas ficam loucas quando eu chego e digo Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina Você é o melhor repertório do Brasil Alô, Júnior Maranhão Alô, Vilma Neto Segura Quando eu ligo, meu paredão Aliás, as novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro Elas ficam na pegada do patrão Quer andar na minha Hilux, só porque eu digo assim Gosta de gasolina Você gosta, né? Quando elas gostam de gasolina Agora que gosta de gasolina Danielzinho, trajando, segura Gosta de gasolina Alô, meu parceiro Meu patrão Der Ferraz Frango favorito É o melhor do Brasil Vai! Alô, meu amigo Anderson Alô, velho da pisadinha Explodiu, papai Quando eu passo de Hilux As novinhas gostam Só porque eu tenho dinheiro E sou vaqueiro da força Elas não gostam de cavalo Só da minha Hilux As novinhas gostam Quando eu digo assim, ó Gosta de gasolina Quando elas gostam de gasolina Mas elas gostam de gasolina Mas elas gostam de gasolina Tchau, meu papai Alô, tutu, cds É dele, sempre grava Segura, tem Andrade Downloads Alô, Xandão Bem engenheiro do Recife Tamo junto, Xandão Essa é a canção Essa é mais um, meu parceiro Victor Hernández É mais um que é sucesso Oh, oh, oh Diga assim Rainha, ontem Jurei de saudade Por não varar lembrança de você Sei que só me restou sua amizade Juro que estou tentando te esquecer Mas como não lembrar Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tentei não dar Mas como não lembrar Do sol bagunçado Do beijo sem roupa Do corpo suado Se não for perdido mais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter em si Se não for perdido e mais Só mais uma vez Faz amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter em si Oh, 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 oh Peça amor comigo mais uma vez Vai Certo assim Juro, acorde Não, não, não Tira aqui com a bolsa Do meu ceará Ainda ontem Ainda ontem chora de saudade Por não varar lembrança de você Sei que só me restou sua amizade Juro que estou tentando te esquecer Mas como não lembrar do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tentei não dar Mas como não lembrar do lençol bagunçado Do beijo sem roupa Do corpo suado Se não for perdido e mais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter em sigilo Se não for perdido e mais Só mais uma vez Faz amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter em sigilo Se não for perdido e mais É só mais uma vez Faz amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter em sigilo Se não for perdido e mais Só mais uma vez Faz amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter em sigilo Em nome de SS Rush O cavalo Pra apaixonar o coração Fazer vaqueiro Que amor existia Eu já sabia Eu já queria Eu desejava Sonhava Tanto Tanto Um dia Ter Um amor Como você Pra amar todo dia Ter a sua Compa e outra Meta de Saudade E juntar Com a solidão E trocar tudo Por essa paixão Eu só não queria Agonia De estar Madrugada Fria Só a te esperar De noite De dia Essa vida Vazia Sem te amar Se você Se você pudesse Não iria ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois se o destino cruzou Seu caminho comeu Foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Eu não mereço essa saudade A falta que você Me faz Eu só não queria Agonia De estar Madrugada Fria Só a te esperar De noite De dia Essa vida Vazia Sem te amar Se você pudesse Um dia Ser eu Se você soubesse O que aconteceu Depois se o destino cruzou Seu caminho comeu Foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Me entreguei demais Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz Foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Que o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz A falta que você me faz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Zé Vaqueiro Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca de são aliança Do meu dedo mostra Ela me deixou Em menos de um mês Na fronha ainda tem O cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela Usando aquele bebidão azul Essa gelada eu vou beber Em homenagem A saudade eu dou Da minha cheirosa Que jurou na minha cara Que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem A saudade eu dou Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse bundão pode acabar agora Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca de são aliança Do meu dedo mostra Ela me deixou Em menos de um mês Na fronha ainda tem O cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela Usando aquele bebidão azul Essa gelada eu vou beber Em homenagem A saudade eu dou Da minha cheirosa Que jurou na minha cara Que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem A saudade eu dou Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse bundão pode acabar agora Com Hoje amigão Esse é o barulho Pra tocar em todos os mais dores do Brasil Na casinha JBL No celular O importante é tocar E ficar em casa Tem que respeitar a pegada Seja Jonas esticado Melhor repertório do Brasil Sua ausência tá fazendo mais estrago Que a sua traição Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado Nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro E desse álcool puro Rita Rita eu desculpo tudo Oh Rita Volta desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita Volta desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita Oh Rita não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Seu perfume tá impregnado Nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro E desse álcool puro Rita eu desculpo tudo Oh Rita Volta desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita Alô Yuri do Paredão Segura Alô Danielzinho Trajano De Razei Esporte Clube É o melhor do Brasil Eu sempre te avisava Olha aí que aconteceu Vai procurar outros gostos porque tu já me perdeu Falava sério Falava sério e cê zombava da situação Puxa menina Você não tem coração Agora eu tô soco na vibe Botaria o meu lema Chonado na sacanagem Sou o rei dos esquemas E eu sou botada concentrada na xereca das malvada Tontomi não para E Tontomi não para E Tontomi é só botada concentrada na xereca das malvada Tontomi não para E Tontomi é só botada concentrada na xereca das malvada Tontomi não para E Tontomi não para Bora meu parceiro Alisson Da Paratina Rosinha Em preço Homem de som E galera Estaduruzinho na Bahia Bora meu parceiro Fabrício 5080 Eu sempre te avisava Olha aí que aconteceu Vai procurar outros gostos porque tu já me perdeu Falava sério e cê zombava da situação Puxa menina Você não tem coração Agora eu tô solto na vibe E Tontomi é só botada concentrada na xereca das malvada Tontomi não para E Tontomi é só botada concentrada na xereca das malvada Tontomi não para E Tontomi é só botada concentrada na xereca das malvada E Tontomi não para Pau meu favor Pau meu favor Para meu parceiro Igor Ribeiro Canal só Certo é mesmo Divulgar e que chorou Vai gravar o meu parceiro Wesley 6 Transcrição e Legendas Pedro Negri